Estou aqui com Letícia e vou deixar ela sozinha para poder fazer a propaganda lá da esfirra. Vai Letícia! Vai lá na Letícia! Vai lá na Letícia! Vai Letícia! Bom gente, hoje eu estou aqui de novo apresentando para vocês as nossas esfirras e variedades para vocês experimentarem lá não só esfirra, como pastel, sanduíches diversas, pizza, sabor de atum, camarão. Ou você pode visitar a gente ou pode ligar para o nosso delivery também, aqui. Aí para concorrer ao Combo, só é você ligar para hoje e você vai ganhar esse sorteio aqui. E a gente vai levar na sua casa. Está ótimo! Bonitinha! Eu vou sair do programa e tu vai estar lá para apresentar para mim. Está quase assim já, viu? Está bem legal, tá bom? E olha, são vários sabores que ela trouxe hoje para a gente. Goiabada com queijo, pizza, três queijos, de filé, de carne seca, tudo isso para a gente experimentar. E para você que está do outro lado, não se faça de enrogado. Ligue para lá para o lanche Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. Certo! Acertei agora? Sim! Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. E a gente manda... a gente não. A Letícia vai mandar deixar na sua casa com refrigerante. Então, dorme no ponto não e aproveita para participar. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, tá Letícia? Tá bom! Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Olha só, a gente vai falar com o Major Pedro, por telefone, sobre o caso do suspeito de ter matado, de ter matado a travesti Mayla em Quari. A gente vai trazer para você que está do outro lado agora, a ligação do Major, que vai falar com a gente sobre como foi o andamento, essas investigações, se tem certeza que esse suspeito é realmente o autor, se tem outras pessoas envolvidas. Oi, Major! Boa tarde! Vocês conseguiram prender o suspeito, né, de ter matado a travesti Mayla. Como é que vocês chegaram nele? A prisão do acusado, né, o Rodrigo Barbosa dos Santos, de 18 anos, já havia sido solicitada pela Polícia Civil cerca de dois dias depois do corpo ser encontrado, o corpo do Andreone, mais conhecido por Mayla. Então nós já estávamos na busca dele desde mais ou menos cerca de um mês atrás, quando o corpo foi encontrado. Ele disse por que matou a travesti Mayla? Ele nos informou aqui, em primeira mão, que foi... A Mayla tentou matar ele, né, segundo essa informação, mas a gente suspeita que na realidade tenha havido um desentendimento entre os dois e o Rodrigo acabou matando a Mayla. Então ele assume que matou a Mayla? Assume. Diz que foi a gente uma defesa, né, mas com certeza ele deve estar mentindo. Eles sempre dizem isso, né, Major Pedro? Sempre tentam. Sim, sim, sim. Sempre dizem isso pra tentar ter um desumido aqui. A polícia identificou se tinha algum outro envolvido na morte da Mayla? Não. Só o Rodrigo mesmo. Não, segundo as investigações feitas pela Polícia Civil, somente o Rodrigo foi acusado, né, e o corpo foi encontrado na residência da mãe dele, no bairro da União, em Cóia. O Rodrigo foi encontrado na residência da mãe dele? Não, o corpo da Mayla, encontrado na residência da mãe do Rodrigo, no bairro da União. Ah, então os dois estavam lá na casa da mãe dele e eles tiveram desentendimento lá? Isso. E teve um mês atrás. Marjor, muito obrigada pela colaboração e ter falado conosco aqui no Agora, tá? Muito obrigada pelo trabalho que vocês demonstram em Cóia. Eu preciso agradecer, porque eu morando aqui em Manaus, a gente sempre quer um estado mais seguro. Então, parabéns à polícia, parabéns a vocês, parabéns a todos que estão aí no município trabalhando, combatendo a criminalidade, reprimindo o crime. Muito obrigada pelo contato e por ter aceitado falar conosco, viu, Major? Obrigado, a gente me agradece e está sempre à disposição da população para todos os casos. Obrigada. Produção, fala com o Major Pedro aí, muito obrigada mais uma vez. São 12 horas e 11 minutos. Você está vendo aí que foi rapidamente aí, a polícia respondeu rápido a essa ofensa. Você está vendo o corpo da Mayla aí, infelizmente, na hora que foi retirada da casa da mãe do Rodrigo. A Mayla foi encontrada na casa da mãe do Rodrigo, ou seja, tudo indica que os dois tinham um relacionamento e que eles se desentenderam e o Rodrigo acabou perdendo, se destemperando, acabou perdendo a noção e acabou matando a Mayla na casa da mãe dele. E a gente está trazendo aí o resultado da investigação lá em Quari, o Major Pedro acabou de falar com a gente. 12 e 12. Hoje tem sorteio ainda do nosso jornal, você está acompanhando aí, ó. 100 reais, papai, hoje, amanhã são 500 reais, hoje são 100 reais. Você que preencheu o cupom do jornal agora e depositou em uma das urnas espalhadas pela cidade, daqui a pouco você vai saber se você é o grande ganhador. Mas agora a gente chama Emerson Santos no Minuto Oferta ao Vivo. Vai, Emerson! Olha, atenção, muita atenção, pra você, telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui no Shopping da Maquiagem e olha, uma dica muito bacana pra você que é mulher, pra você que gosta de comprar, que tem salão de beleza também, o preço é inacreditável. Ale, que preço é esse? É o melhor preço da cidade. Nas três lojas, vocês vão encontrar vários produtos com aquele precinho bacana que a gente gosta. Maravilha! E nós temos os produtos hoje! Temos aqui, eu separei os produtos de organização pra vocês, que, gente, está muito barato. Sabe quanto casa vocês tinham desse? Quanto? Dois reais. Só isso? Gente, isso. Defeito, a casa super organizada, pagando bem pouquinho. E tem várias opções de cores e de modelos, ó. Então já aproveita, corre pra cá, vem comprar o teu também. E espelho de LED, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ligar. Liga ele! Trinta e sete reais, meu amigo. Só trinta e sete reais? Trinta e sete reais o espelhinho de LED. Olha só que bacana, gente, pra você colocar aí na sua casa, né? Quem tem sua penteadeira, faz suas maquiagens. Aham. E aí já tem que aproveitar, apenas trinta e sete reais. E a gente também tem os acrílicos. Que é a sensação do momento. A gente tem essa opção aqui, ó. De coraçãozinho, que dá pra botar o batom. Dez reais. E tem esse aqui, que também dá pra colocar esmalte. Quatorze reais. Olha, tá barato demais, viu? É bom pra você comprar, pra você revender no seu segmento comercial. Pra você comprar do interior do Amazonas também. Comprar em bastante quantidade pra você revender. E ganhar muito dinheiro. Inacreditável. Esse organizador aqui de dois reais. Dois reais. Olha isso. Nas três lojas, vocês já vão encontrar. Maravilha. Agora tem desafio. Alô, Márcia. Cadê? Cadê o desafio? Tenho um desafio pra fazer pra você, Márcia. Quero você em uma das nossas três lojas, pra tu vir conferir todas as novidades e tudo que tem de bom aqui na loja, viu? Estou te esperando, mulher. É isso aí. Olha, gente. Essa é a dica muito bacana do Minuto Oferta, pra você aproveitar todas as nossas promoções, novidades, ofertas. Não é isso, Alê? E eu volto contigo, Márcia! Não me desafia! Não me desafia, hein? Estou só de olho nesse desafio aí. Calma, Maria do Bairro. Olha, quanto menos esperar, eu desponto por aí, hein? Doze horas e quinze minutos. Você que está acompanhando o programa. O que é mesmo, hein, Vanessa? A pessoa está aqui. Sorteio. Não. Deixa eu falar aqui rapidamente. Eu ia aqui fazer o sorteio do jornal, não vou fazer agora não. Deixa eu falar rapidamente aqui do nosso sorteio do Vila Mix. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, acompanhou o Facebook hoje cedo do TV em Tempo Online e acompanhou também a gente pelo Instagram, viu que eu fiz um sorteio pro pessoal que está participando conosco pelas redes sociais das promoções do Vila Mix. Olha aqui, eu tenho dois pares de ingressos. Esses dois pares de ingressos serão sorteados amanhã aqui no Agora, tá? Sábado tem Vila Mix com Gustavo Lima, Xan de Avião, Jorge Matheus, DJ Alok e tudo isso na Arena da Amazônia. E amanhã a gente vai sortear esses dois pares de ingressos pra você que assiste o programa da comunidade. Só pra você que assiste a gente. Então fica ligado porque amanhã você pode ganhar esse par de ingressos e assistir o Vila Mix na Arena da Amazônia. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Mandar foto pra gente dizendo, eu quero ir pro Vila Mix. Mandar foto só amanhã, não adianta mandar hoje não, tá? Manda foto amanhã que amanhã a gente lança a promoção, você manda sua foto amanhã pra ficar ligado pra amanhã, tá? Fica ligado pra amanhã. Lança a foto e amanhã a gente já dá o resultado. Vamos pro intervalo rapidamente? Vamos pro intervalo, são 12 horas e 16 minutos. Manda um beijo. É pra Paola? Ah, daqui a pouco a gente vai mandar beijo pra Paola. Depois de quem é a Paola, tá? Mas primeiro eu vou mandar beijo pra Rafael. Rafaeli. Lídia. Luísa. Todos eles do Cidade de Deus. Muito obrigada pela audiência pelo Facebook. Um grande beijo pra todos vocês. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, mas antes eu vou mandar um beijo pra Paola. Cadê Paola? Me faz de boba. Vanessa faz isso de propósito comigo. Ela tá fazendo de boba aqui. Paola. Paola. Coisa linda, meu Deus. Peraí, gente. A Paola. A Paola é filha sabe de quem? Da mãe das multidões. Da mãe de multidões. É mãe, é filha da Meisha Piamo. Olha aí como é que essa pessoa teve uma filha tão bonita, né, gente? Inacreditável. Linda, Paola. Parabéns, Paola. Felicidades. Muita alegria. Fazendo aniversário. Quando mamãe chegar em casa hoje, diga assim, mãe, leva bolo pra tia Márcia, que a tia Márcia mandou beijo pra mim. Tá bom? Um beijo pra você. Também é aniversário da Raira, que tá fazendo um aninho, que é a sobrinha do Elias. Mas, rapaz, Elias, tu é muito bacabeiro, Elias. Pega o livro do Aristóteles. Elias, tu ainda faz cara, ainda faz cara de concentrado. Gente, boa. Que situação, gente. E olha só a nenenzinha acompanhando tudo. Mentira, dentro desse livro tinha um gibizinho. Ela tava vendo as cores do gibi. Pensa que tu me engana, né, Elias? Tô do bacabeiro. Vou te contar, viu? Tô impactada mesmo. Me amassa que eu tô passada. 12, 18. Vamos pro intervalo agora sim. Agora é de verdade, viu, gente? Vamos pro intervalo que agora é de verdade. Agora é de verdade. Daqui a pouco a gente volta. Calma, Maria do Pai. E a gente volta desse intervalo trazendo comunidade pra você. São 12 horas e 22 minutos. Comunidade na rua São Francisco. É, lá no bairro Cidade de Deus. Todo mundo que mora por lá tá sofrendo. E já são 15 anos de agonia. Falta infraestrutura. Quem traz os detalhes é Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Apoio técnico e produção de Adamo Filho. Nós estamos aqui na rua São Francisco, no bairro Cidade de Deus. Zona leste de Manaus. E aqui, tem uma situação que há 15 anos vem se arrastando. O poder público esqueceu essa rua aqui, segundo informações dessa mulher. A Ana Lúcia, que foi quem fez a reclamação. Ana Lúcia, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, essa rua aqui, ela é cheia de buraco. Faz muito tempo que essa rua tá isolada aqui. Então, os moradores que tem carro aqui, inclusive a minha filha, fica com maior dificuldade pra subir o carro. O carro toda vez sobe, aí desce. Porque essa rua não tem saída e ela é cheia de buraco. A gente quer que a prefeitura venha tampar esses buracos, ajeitar essa rua aqui, porque tá muito perigoso. Uma vez o carro desceu com tudo, entrou na casa da vizinha lá, quebrou, foi tudo, a sala lá da vizinha, destruiu a casa. Por causa dos buracos, o carro voltou e destruiu a casa da vizinha. Já é três vezes que carro desce e dá problema nos vizinhos lá, entendeu? Isso aqui, isso é uma vergonha isso aqui. Eu quero que eles venham, o pessoal da prefeitura, ajeitar essa rua, tampar esses buracos aqui. A mão de Deus está aqui. Será que está? Marcelo Asmar, minha nobre causídica, será que a mão de Deus está aqui? Porque há 15 anos, essa rua está nessas condições, eu estou aqui sentado, esperando o poder público vir asfaltar, recapear o asfalto, fazer o serviço dele aqui na rua São Francisco, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. As imagens são de, vira-se Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, com apoio técnico e produção de Adamo Filho, para o programa Agora. Estou me perguntando também, será que Deus vai ter que descer de lá de cima para poder arrumar essa infraestrutura? Vamos ver o que a Semif diz? A Semif informou que uma equipe foi acionada para poder ir até a rua São Francisco, a fim de que as obras sejam colocadas no cronograma do fim de semana. Então a gente está vendo aí no cronograma de obras da Semif. Então a gente está vendo que é uma rua precária, infelizmente está precisando de muito reparo, mato alto, sem calçada, rachado o asfalto, e o que causa uma série de problemas e reclamações lá para os moradores do Cidade de Deus. Você que está aí do outro lado assistindo aqui o nosso programa da comunidade, já ligou para cá para reclamar da sua rua? Quem está aí do outro lado e quer ligar para cá para reclamar da sua rua, pode ligar para cá para reclamar, porque a gente está vendo que está, infelizmente, uma situação precária, né? A gente está esperando que essas providências sejam tomadas, pelo menos as providências aqui quando a gente fala do Cidade de Deus. E se você tem outra reclamação, pode ligar também. Nosso WhatsApp também está conectado com você para você mandar foto, mandar vídeo. Quem quiser falar com a gente também pelo telefone, pode ligar também para reclamar pelo telefone que a gente está aqui para isso. 12 horas e 25 minutos. Vem cá comigo, Letícia. Vamos tentar fazer o sorteio? Dá para fazer o sorteio, Vanessa? Eu posso morder um pedaço de uma esfirra dessa? Estou com tanta fome, gente. Não sei nem o que eu faço, meu Deus. Esse aqui é o de... Filé de carne. É o de filé. Ai, que delícia. Não sei como é que eu vou me virar depois, gente. Faz a propaganda aí. Pode falar, Letícia? Pode falar? Pode. Então, vou falar os sabores de novo. Fale o conteúdo. Tá, o sabor que eu tenho aqui agora para mostrar para vocês é três queijos, carne de sol, sabor pizza, filé de carne que a Marcia acabou de aprovar e pirarucu com banana e Romeu Julieta, que é um sabor doce. Lembrando que a gente tem outros sabores doce também. Quais são esses sabores doce? A Vanessa veio me perguntar se tu tinha trazido Nutella. Nutella foi a invenção do diretor aqui, não foi? Foi. A gente trouxe o especial, não foi isso? É, Nutella com banana e a gente tem outro tipo de chocolate também com banana e o Romeu Julieta, que é goiabada e queijo coalho. A Vanessa está dizendo que esse Nutella com banana, mana, olha como é que ela fala comigo. Mana, esse Nutella com banana aí é bom, viu? Porque eu provei. Quais são os outros que tem lá? Nutella com banana, tem Romeu Julieta, tem abacaxi? Abacaxi ainda não. Toda vez eu enrolo vocês porque estão iguais de abacaxi, né? A gente vai procurar trazer para mostrar. E os pastéis? Tem de que os pastéis? Os pastéis são os mesmos sabores desse firme. Mais de 40 sabores a gente tem. Mandando mensagem. Quem quiser inventar na hora o sabor também pode. Pode inventar na hora, falar o sabor que você gosta, acrescentar algumas coisas que a gente vai estar fazendo lá. E vocês também mandam deixar, né, Letícia? Sim, a gente trabalha com delivery, é só ligar e a gente está lá para atender. Tá ótimo. E você que ligou hoje durante todo o programa, o 3307-3950, vai levar para casa um combo com 15 esfirras mais um refrigerante. A Letícia vai lá deixar, vai bater uma foto. E esse combo com 15 esfirras são que sabores? Cinco carnes, cinco frangos, cinco mistas e um pet de um litro e meio. Aqui, ó. Um pet de um litro e meio. Eu estou olhando aqui porque também tem sanduíches lá. Sim, sanduíche, pizza. Tá aqui as esfirras, tem sanduíche, tem pastel e tem pizza. Dá para fazer a pizza de abacaxi com leite condensado. A gente vai tentar. Tá doidinha com doce, né, gente? O problema é isso. De cia, viu? Olha, é aqui você pode escolher os três sabores, encomenda, leva o combo para casa com refrigerante e a esfirramania, a melhor esfirra de Manaus, vai entregar para você na sua casa, tá? Não está conseguindo a ligação agora? Vou fazer o sorteio ali rapidinho. Antes eu vou atender uma denúncia, daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá, Letícia? Tem uma denúncia aqui na linha do nosso programa, são 12h28, viu, Vanessa? Vamos ouvir aqui a denúncia rapidamente. Caiu a ligação da denúncia, vou fazer o sorteio. Eita, que hoje está abençoado o negócio. Vou fazer o sorteio, providencia a ligação aí da Letícia. Se não conseguir pelo telefone, faz o sorteio do combo pelo Facebook. Atenção, R$ 100, papai. R$ 100 vão para Sara Evelyn Abreu Dias, lá do Santa Inês. Está aqui a Sara. Sara Abreu. Opa, Sara! Ryan vem buscar, Sara Abreu. Isso aí, Sara Abreu, lá do Santa Inês, levou para casa R$ 100, amanhã são R$ 500, tá bom? Vou colocar aqui rapidinho para o Ryan vir buscar. Vem cá pegar, Ryan, vem. Vou pegar o Ryan aqui. Gente, boa! Ryan, que fica na casa, viu? Ele é nosso irmãozinho. Tá aí, ó. A gente mostra a cara que agora ele vai olhar com todo o cuidado do mundo. Agora que ele vai olhar mesmo essa tarja, né? Fica na tarja. E aí, cadê? Conseguiu a ligação do Agora Premiado? Menina, é muita gente ligando, tá congestionada, a gente não conseguiu. A gente vai sortear o combo pelo WhatsApp ou pelo Facebook, eles vão definir lá e aí a gente mostra quando for fazer a entrega para poder trazer a foto. Tá bom. Diz de novo os endereços. Ah, nosso endereço é na Rua Sousa Campos, no Centro Comercial Beija-Flor e o outro é na Max Teixeira, número 1000. Tá bom. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Conseguimos? Conseguimos a ligação. Não diga alô, diga Esfirra Mania, melhor Esfirra de Manaus, né? Certo. Sim. Vai, diz alô. Alô? Esfirra Mania, melhor Esfirra de Manaus. Foi aprovada? Sim. Acertou. Graças a Deus, meu Deus do céu. Fala com a nossa produção que a gente vai pegar teu contato para mandar entregar lá, tá bom? Obrigada. Obrigada, Letícia. Um beijo para todos vocês. Acabou o programa, mas você que está do outro lado, não fica, não vai para outro ponto não. Fica aqui, que agora tem Fala Amazonas com a Socorro Sampaio. Corre, Socorro, Socorro, Corre, Corre, Corre. Fala Amazonas com a Socorro Sampaio. Um beijo, pessoal. Tchau, até amanhã. Até semana.